Onde comigo, meu amigo, se for pra te dar a mão Mas se for pra correr perigo, que seja boa razão Conte comigo que eu brigo, se for esta a condição Pra que a gente realize então, aquela velha, mais sincera missão Conte comigo, eu te sigo, para enfrentar o castigo Ter glórias de um campeão Escute, amigo, um aviso Que eu te dou por precaução Fui educado, antiga e prezo ter reputação Conte comigo, eu te sigo ao chegar A decisão E não aceito recompensa Se a gente faz o que pensa Não quer remuneração E a gente vai realizar, pois não Aquela velha, mais sincera missão Onde comigo, eu te sigo, para enfrentar o castigo Ter glórias de um campeão Onde comigo, eu te sigo, para enfrentar o castigo Ter glórias de um campeão 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 Legenda Adriana Zanotto